Fala, galera! Muito boa noite! Estamos começando aí mais uma fase do Estudar Direito pelo Mundo, esse projeto tão especial que eu tenho aqui no Instagram. E hoje vou começar, então, uma nova série de lives aqui, começando com o doutor Júlio Costa, para falar um pouco sobre o LLM em Boston, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar um pouco também sobre bolsa, sobre a experiência de viver lá. Então, estou bem animado para poder compartilhar isso com vocês e ter mais um pouco de conteúdo aqui, falando justamente sobre esse assunto tão importante e que tanta gente tem interesse, né? Tantos advogados brasileiros, estudantes de direitos, que querem internacionalizar a carreira, ter uma oportunidade de estudar fora do país, talvez praticar direito fora do país também. E a gente vai aprender, então, um pouco hoje sobre como que a gente pode fazer isso e vai ouvir um pouco especialmente da experiência do doutor Júlio. Então, estou super animado aí que a gente vai entrar. Se você tem algum amigo também que se interessa nesse tema, aproveita e já encaminha essa live para que a gente possa alcançar mais pessoas que estejam interessadas, certo? Então, doutor Júlio, se você quiser, eu estou vendo que você já está aqui, se você consegue apertar no botão de entrar na live. Aqui, para mim, está aparecendo Júlio Costa is unable to join. Deixa eu tentar de novo aqui. Aê, beleza! Tudo certo? Boa noite! Boa noite, meu amigo. É um prazer estar com você aqui hoje. Eu venho acompanhando o seu trabalho já há algum tempo. Muito bacana. Você é um jovem. Tem alguns anos a mais que você. Mas você faz um trabalho excelente e elogiável, de verdade. Meus parabéns. E obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você aqui hoje. Opa, obrigado. Agradeço muito a sua disposição por estar aqui com a gente hoje, né? E também gostei muito do teu projeto, né? O LLOM Connection, né? Compartilhando aí um pouco sobre os seus colegas e tudo mais. Entrevistando pessoas, colegas de RLM. É uma iniciativa muito louvável também. Parabéns pela iniciativa. Mas para a gente começar, será que você pode se apresentar um pouco para o pessoal? Falar um pouco sobre quem é Júlio Costa? Claro. Com relação ao LLOM Connection, é só que foi um projeto que eu fiz meio sem querer. A intenção inicialmente era guardar lembranças de um período que passa tão rápido. A gente tem pouco menos de um ano de curso. e a intenção era conseguir fazer com que eu tivesse memórias, que eu guardasse essas memórias, Klaus. Foi um projeto muito interessante e ainda estou fazendo. Mas falar um pouco sobre mim, eu vou ser bem conciso. Não gosto muito de falar sobre mim, para ser bem sincero, tá? Eu sou advogado de carreira. Eu já sou advogado há um pouco mais de... 11 anos agora, mais de 10 anos, com certeza absoluta. Fiz muita coisa na minha vida. Trabalhei com direito trabalhista, com direito previdenciário. Tenho uma pós-graduração em direito previdenciário também. Mas os últimos anos da minha carreira no Brasil foram dedicados majoritariamente ao direito eleitoral. Trabalhei com o direito eleitoral de muito de perto, tá? Eu coordenei algumas campanhas jurídicas, campanha de governador, prefeito, deputados estaduais, deputados federais. Então, era uma área que trazia um grande conflito interno em relação a um trabalho muito puxado, muito adogioso. Trabalhei com pessoas fantásticas. Mas em determinado momento da minha carreira, eu resolvi redirecioná-la em buscar algo que eu tinha uma grande paixão. Eu falo inglês há alguns anos, duas décadas. e eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil. Isso sempre foi um sonho. Eu sabia se seria possível fazer. A gente tem uma ideia de que um mestrado fora do Brasil é uma coisa tão distante, tão difícil, né? Existe essa ideia, mas aí os que procuram informações é muito possível. Você sabe mais que ninguém. E vai ser uma alegria conversar sobre esse assunto aqui com você hoje para que a gente torne isso palpável para as pessoas, né, Klaus? Para que os nossos profissionais de direito do Brasil compreendam que você não precisa ser nenhuma sumidade, nenhum ministro do SDF para conseguir fazer um mestrado fora do Brasil e voltar com uma condição de carreira muito boa ou ficar lá, tá? Existem diversos caminhos para você ficar nos Estados Unidos ou em alguns outros países do mundo. Perfeito, excelente. Acho que essa introdução já nos leva aí dentro de alguns assuntos bem interessantes. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes sobre o que levou você a fazer o LLM, né? E isso já tem uma conexão justamente com esse assunto de bolsas, como você acabou de comentar, né, como que a gente pode fazer esse sonho ser possível, justamente porque a ideia é que é um curso muito caro, né? E quando você vai lá no site e olha o valor oficial do curso, realmente, né, é um valor bem alto, considerando o valor do dólar hoje em dia. Então, considerando vários fatores aí, acaba aparecendo um sonho muito distante. E eu adoraria ouvir um pouco mais sobre como que esse sonho se tornou tangível para você. Não, assusta. Você vai entrar no site das universidades para ver os valores e os gastos. Ali é só a tuition, né? A gente está falando apenas do que você paga de anuidade pelo programa. Quando você soma isso, o fato de que você está morando fora do Brasil, em um país que tem um custo de vida muito alto, a cidade de Boston, que é onde eu morei, custo de vida é altíssimo. Acho que o número 3 no país é o número 4. Atrás só de San Francisco, New York. Às vezes tem uma outra cidade aí que tem um custo de vida tão alto ou mais alto que Boston. Então, assim, Klaus, na verdade a minha ideia quando eu fui para os Estados Unidos foi que eu fui em um período sabático, tá? Eu estava muito cansado da advocacia no Brasil, precisava de um tempo. E quando eu cheguei lá, eu passava para o escritório de advocacia e falava, nossa, isso aqui é um sonho muito distante. Mas eu queria muito um dia entrar no escritório de advocacia, talvez não na condição de advogado, mas na condição de um acadêmico, de um profissional do direito que pode vir a ser reconhecido fora do país dele, fora do Brasil. E aí eu fiquei um pouco sem... Porque assim, quando você vai para os Estados Unidos, você tem que tomar muito cuidado com o seu status. Então, eu fiz um programa de business, fiz um programa de negócio, depois que terminei o programa de negócio, recebi uma autorização de trabalho. Eu não tenho nenhum background de negócios, Klaus. Eu não tenho nenhuma experiência profissional em negócios. Então, eu comecei a deixar meu currículo em alguns locais e não consegui uma colocação no mercado de trabalho porque você precisa ter alguma experiência. Foi que eu decidi colocar o meu currículo em algum escritório de advocacia. E aí eu recebi diversas propostas de emprego porque eu tinha muita experiência aqui no Brasil, eu ainda tenho muita experiência no Brasil. E não só isso, existe uma demanda gigantesca por profissionais brasileiros lá nos Estados Unidos. Não só brasileiros, profissionais estrangeiros. Em Boston, em Massachusetts especificamente, existe um grande número de... A comunidade brasileira em Boston, por exemplo, talvez seja hoje a maior comunidade imigrante. Então, precisa-se de profissionais, profissionais da área de direito, que consigam dar vazão a essa enorme demanda que é criada pela população imigrante brasileira que mora em Massachusetts. E foi a partir disso que eu voltei a me envolver com o direito. Eu costumo dizer que a única coisa que eu sei fazer na minha vida é o direito. Eu tentei fugir, mas ele me trouxe de volta muito rapidamente. E aí passei a trabalhar no escritório de advocacia, onde fiz grandes amigos até hoje. Trabalhei por um período de quase um ano no escritório de imigração. Hoje a minha especialidade é o que eu estudo e o que eu trabalho é o direito imigratório, especificamente nos Estados Unidos. E aí o caminho mais natural era que eu continuasse a estudar direito e buscasse uma outra oportunidade, um avanço na carreira. É sempre isso que a gente quer fazer. A gente não quer ficar estagnado, né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar um pouco sobre as possibilidades de se cursar o mestrado. Vi que os preços eram altíssimos. As informações são muito escassas na internet. Você é uma fonte valiosíssima de informação, mas eu não lhe conhecia no momento em que eu comecei a fazer essas aplicações. Mas as informações são muito escassas e é difícil você encontrar um local onde você reúna todas as informações do passo a passo de como é feito o processo de aplicação ou como conseguir uma bolsa de estudos. Então eu me alonguei um pouco, perdão, Klaus, mas é porque eu queria explicar que existem diversos caminhos para se fazer isso. Você não obrigatoriamente precisa sair do Brasil e diretamente fazer o mestrado lá, fazer o LLM lá, muito embora esse seja o caminho mais adequado. Mas se você já está nos Estados Unidos, por exemplo, e tem diversas coleções nos Estados Unidos, profissionais de direito também, existe uma possibilidade de você buscar uma melhora na sua carreira e voltar para a sua área, que é o direito. Entendeu? Então foi isso que eu fiz. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco sobre o processo de aplicação. Estudei bastante sobre o LSAC e buscar bolsas de estudo porque esse era o principal ponto. Como é que eu vou conseguir pagar por um curso que é tão caro? Principalmente quando você faz a conversão do real para o dólar. É um sonho. E se concretizou. Para a minha surpresa, se concretizou. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. Eu fico ainda curioso para ouvir um pouco mais sobre essa questão dessa busca de bolsas de estudo. É interessante porque, desde que eu comecei, até falei sobre isso na última conversa que eu tive no meu podcast, quando eu comecei esse estudo, e entendeu os programas internacionais, em 2020, julho de 2020, fazendo dois anos agora, várias universidades tinham bolsas integrais e diversas delas tinham bolsas integrais ou para brasileiros ou para latino-americanos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar todas essas bolsas, coloquei todas elas numa lista do Excel porque eu estava esperando chegar a minha vez de me candidatar. E aí, claro, já ia usar essa base de dados. Só que o que foi acontecendo e com certeza em decorrer da pandemia e diversas outras coisas talvez planejadas ou não, várias dessas universidades não oferecem mais aquelas bolsas integrais que eram para brasileiros ou para latino-americanos. Essas bolsas desapareceram, né? Inclusive, em algumas das universidades eu acabei fazendo live, depois perguntei, ó, tem previsão para a volta dessa bolsa? Eles, não, provavelmente nunca mais vai voltar. E aí eu fiquei, eu fico sempre curioso para entender um pouco mais o que está acontecendo, né? No último podcast até a doutora Jéssica que trabalha com isso há muito tempo deu um pouco de uma explicação de como que as finanças da escola de direito funcionam, por que é tão diferente dos outros tipos de doutorado nos Estados Unidos que pagam para você estudar, né? E no caso do direito é total oposto. Mas enfim, queria ouvir um pouco sobre como que foi essa caça às bolsas, por assim dizer. Pô, Klaus, então o que aconteceu no meu caso, cara? Eu cheguei aos Estados Unidos num período muito conturbado que foi o período da pandemia. Alguns meses depois da minha chegada começou a pandemia. Em razão da pandemia o governo Trump que teve diversas medidas extremamente difíceis para a população imigrante ou para a população de estudantes do país o Trump ele emitiu uma ordem executiva impedindo que alunos estrangeiros não sei se você se recorda disso mas impedindo que alunos estrangeiros viajassem de lá para cá. Então isso trouxe um prejuízo enorme às universidades que passaram a ter uma necessidade muito grande de captação de recursos por qualquer maneira que fosse. Então as bolsas se tornaram muito mais escassas. Essa é uma das explicações. As universidades se reuniram a Harvard a Yale a Georgetown diversas universidades a Ivy League se reuniu porque elas dependem muito da da mão de obra não só da mão de obra mas da qualificação dos estudantes estrangeiros que vinham para os Estados Unidos estudar. No final das contas essa medida foi derrubada mas causou um prejuízo muito grande principalmente nessa época em que você buscava as bolsas de estudo que era a época em que o Trump tinha emitido essa ordem executiva. Mas a minha busca foi muito peculiar porque assim a minha aplicação foi muito rápida do momento em que eu decidi fazer o curso até o momento em que eu comecei a aplicar eu tive um intervalo de tempo muito pequeno em que eu apenas tive tempo para conseguir as minhas cartas de recomendação com os meus recomendadores aqui do Brasil que a gente precisa falar sobre isso são documentos de importância fundamental se você quer reconheir bolsas de estudo essas cartas de recomendação aliadas ao seu personal statement que seria aquele documento que você se apresenta para a universidade e explica por qual motivo você vai ser uma adição valiosa para a cultura da universidade são documentos fundamentais importantíssimos mas no meu caso eu sabia que as bolsas estavam escassas eu queria eu me restringir aí a gente entra no tema da cidade de Boston eu queria estudar em Boston eu queria sair de Boston muito embora eu tenha feito algumas outras aplicações então eu me restringir às universidades dentro de Boston eu sabia e como me comuniquei com algumas pessoas que eu conhecia eu sabia que existiam algumas universidades na região de Boston que ofereciam bolsas de estudo muito significativas mas eu não sabia de quanto exatamente 30%, 40% a gente consegue 20 mil, 25 mil dólares 30 mil dólares de bolsa de estudo e só para esclarecer essa bolsa de estudo de 30 mil dólares por exemplo que você vai receber esse dinheiro esse valor é convertido como pagamento para a sua tuition então você não tem que pagar esse valor do valor integral do curso então, Klaus eu fiz a aplicação em 5 universidades na cidade de Boston que foi a Suffolk University School of Law eu fiz a aplicação na Boston University na Boston College na Northeastern University School of Law e na New England na New England Law são universidades boas todas elas são universidades muito boas mas não são universidades conhecidas por oferecerem bolsas gigantescas para a minha surpresa eu fui aceito por todas elas recebi propostas de bolsas de estudo por todas elas a minha explicação para ter recebido essas bolsas de estudo Klaus foi o seguinte eu fiz uma eu fiz uma aplicação muito muito forte e quando eu falo muito forte eu passei acho que um mês trabalhando no meu personal statement para fazer uma peça se não perfeita muito próxima da perfeição eu usei meu coração para falar aquilo por qual motivo eu achava que eu merecia uma bolsa de estudo porque existem algumas universidades que permitem que você faça junto à sua aplicação o pedido da o pedido de uma bolsa outras avaliam por mérito e automaticamente já te consideram para receber uma bolsa de estudo e que foi o que aconteceu comigo eu apliquei para todas essas universidades mas eu tinha perdido prazo para a oferta de bolsas de estudos por necessidade financeira em algumas delas que geralmente você tem que ter um prazo e aí eles começam quando eles começam a encaminhar recursos para bolsas para estudantes que necessitam se você não faz de forma salary você termina perdendo esse prazo aconteceu isso comigo com uma ou duas mas eu dei muita sorte Klaus porque eu não é muita sorte eu eu acredito que o trabalho que foi feito na minha aplicação foi fundamental para que eu tivesse essas bolsas muito significativas tendo sido oferecidas a mim então a Boston University por exemplo me ofereceu inicialmente 25 mil dólares 20 ou 25 mil dólares de bolsa uma universidade que geralmente não oferecem bolsas tão altas a Boston University muito respeitada e eu queria muito ir para a Boston University a North Eastern University que foi aonde eu terminei me graduando é uma universidade que já é muito conhecida por oferecer bolsas a maioria dos alunos que são admitidos então o que foi que eu fiz a primeira universidade que me deu a resposta foi a North Eastern a North Eastern me deu uma bolsa de mais de 80% eu recebi uma bolsa que me foi que viabilizou o meu curso na verdade mas eu utilizei isso é uma estratégia que as pessoas precisam compreender quando você tem uma oferta de uma bolsa muito boa você utiliza essa oferta como moeda de troca para as outras universidades as outras universidades elas esperam isso você sabe bem então você negocia com as outras universidades a Boston College eu tinha um ótimo relacionamento com a Susan que é amiga sua também uma pessoa maravilhosa fantástica infelizmente não está mais na Boston na BC mas é uma pessoa uma professora excelente ela me ofereceu uma bolsa também então o que foi que eu fiz depois que eu recebi a oferta da bolsa da North Eastern eu passei a negociar com as outras universidades que estavam à frente no meu índice no meu ranking de prioridades tinha uma universidade que era a prioridade número 1 número 2 número 3 número 4 a North Eastern é uma ótima universidade para deixar isso bem claro universidade muito boa tem uma cultura muito diferente das universidades de direitos dos Estados Unidos mas ela me deu uma alavanca muito boa para conseguir melhorar as propostas de bolsa de estudos de todas as outras universidades que me ofereceram bolsa poxa 100% que legal bacana mesmo é super interessante essa estratégia que você falou até porque realmente a gente ouve vários desses relatos né e é especialmente interessante ouvir alguém que viabilizou o LLM em todo esse esquema né e me fez me fez pensar em várias coisas diferentes mas algo que é muito interessante né até para quem está pensando e planejando fazer um LLM é justamente importante fazer esse planejamento com antecedência né você comentou aí que fez precisou fazer tudo muito rápido trabalhou um mês inteiro focado no plano mas realmente tem essa questão dos prazos que podem fazer com que você possivelmente perca o prazo lá da bolsa né seja a de necessidade financeira ou a de mérito acadêmico então existem vários pontos que demandam que se se for possível você tem um planejamento quanto mais tempo melhor né e saber quais são os documentos saber tudo isso com antecedência realmente já dá uma ajuda muito grande é se você tem desculpa tranquilo tranquilo e eu só comentar às vezes também para mandar os documentos para o LSEC né mas go ahead não é você foi perfeito foi cirúrgico nessa colocação o LSEC é um sistema que demora um pouco para fazer o processamento dos documentos não só isso mas as cartas de recomendação elas não vêm diretamente dos recomendadores ou não vêm diretamente os recomendadores não podem passar as cartas de recomendação para você ou para mim essas cartas de recomendação tem que ser protocoladas junto ao sistema unificado só para esclarecer para as pessoas existe um sistema unificado chamado LSEC acho que é Law School Admissions Council se tiver equivocado né e esse sistema facilita muito a vida da gente mas ao mesmo tempo ele traz algumas questões que demandam uma preparação você não pode fazer de qualquer maneira você tem que se preparar e tem que ter um tempo razoável para avisar aos seus recomendadores até para que eles aprendam a mexer no sistema um dos problemas que eu enfrentei por exemplo foi que os meus recomendadores tiveram dificuldades técnicas para enviar as cartas de recomendação no sistema então eu tirei por exemplo uma tarde do meu dia de alguns dias de uma semana pelo menos somente para conversar com os meus recomendadores explicando a ele como é que era feito o sistema uma coisa que demandou um certo trabalho maior mas é exatamente isso aí programação se eu tivesse tido mais tempo eu teria provavelmente conseguido uma bolsa ainda melhor mas não arrependi de nada deu tudo certo o importante é que a gente conseguiu chão de bola perfeito é isso aí e agora então já depois de admitido e com bolsa a gente adoraria que você falasse brevemente sobre como foi essa experiência do LLM talvez falar pode ser algo bem breve sobre o formato que a gente entende já que de aulas são muito diferentes vários desses pontos que você achar interessante pontuar fica à vontade perfeita pergunta vou aproveitar para responder eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e algumas pessoas enviaram perguntas e essa foi uma das perguntas que foi enviada Klaus eu como profissional de direito e ex-estudante de direito do Brasil eu confesso que houve um grande impacto em estudar direito nos Estados Unidos não só pela língua muito embora eu fale inglês eu falo inglês durante há muitos anos não foi pelo fato de não ser um falante nativo da língua inglesa é que a metodologia como se ensina direito nos Estados Unidos ela é absolutamente diferente daquilo que nós vemos aqui no Brasil o direito ele é estudado de forma muito mais aprofundada nos Estados Unidos no sentido de dizer se a gente estuda a história do direito não sob o ponto de vista de doutrina mas sob o ponto de vista daquilo que os tribunais decidem ou vem decidindo ao longo não das décadas mas dos séculos ele estuda casos antiquíssimos do ano de 1796 de 1804 casos muito antigos que são emblemáticos e válidos até hoje como lei só para que isso seja um sistema de common law um sistema de common law então a gente estuda os casos e eles são lei tem força de lei absoluta lei então foi uma experiência muito diferente eu confesso que no começo eu tive uma certa dificuldade porque para me adaptar como é que eu estudo isso aqui de que forma eu estudo isso como é que eu preparo o meu dia para para estar bem preparado para uma aula de amanhã o sistema que é utilizado lá é um sistema diferente também a gente os professores não dão o conteúdo e depois você vai estudar o conteúdo para ter oportunidade de discutir isso em sala de aula você estuda o conteúdo e tem que chegar pronto na sala de aula para debater ele falar de forma bem fundamentada sobre os casos fazer uma explicação compreensiva uma explicação bem fundamentada sobre casos que são extremamente complexos e foi uma experiência muito interessante no começo eu confesso que eu tive que parar um pouco mais para me orientar mas depois você pega isso e uma das perguntas que me foram feitas se você me permite eu vou inserindo uma das coisas que me perguntaram foi o seguinte se eu tiver um nível intermediário de inglês se o meu nível de inglês não for avançado e eu não falar eu falo inglês fluente mas o meu inglês é intermediário eu consigo acompanhar um curso desse eu acho eu sinceramente eu sou da opinião de que sim é possível porque eu tenho colegas que concluíram o curso comigo que tiveram muita dificuldade com o idioma tiveram muita dificuldade com o idioma mas que conseguiram concluir o curso de forma muito elogiável agora óbvio o trabalho que você tem e o esforço que você tem que empreender ele é muito maior ele é muito maior né eu sei que você fala sobre o inglês jurídico aí queria que você desse uma não estou querendo reverter aqui a conversa mas eu queria que você desse uma pincelada sobre o inglês jurídico como é que você conseguiu de onde é que você tirou a sua inspiração para aprender sobre o inglês jurídico é uma ótima pergunta também ao decorrer desse projeto foi justamente isso que acabou acontecendo eu acabei percebendo uma necessidade ou o que as pessoas pensam ser uma grande necessidade porque quando você vai estudar nos Estados Unidos mesmo os americanos eles vão aprender essas palavras pela primeira vez de forma geral então quem está fazendo o seu JD lá vai aprender as definições das palavras pela primeira vez quando a gente é estudante de segundo idioma a gente quer talvez saber inglês jurídico aqui no Brasil por diversos fatores mas algumas das pessoas sentem que elas estariam melhor preparadas para fazer um LLM por exemplo se elas tivessem uma noção geral de inglês jurídico então minha inspiração para estudar foi basicamente isso foi ver essa necessidade e aí estudar mas não só eu estudar sozinho o que acabou acontecendo depois é que eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos remotos curso de verão da Universidade de Ford e também pude participar de um dos cursos Fundamentals of the US Law and Systems pela Universidade de Ohio então eu tive um pouco de contato com isso depois eu tive uma fellowship relacionada à liberdade religiosa mas também foi toda no estilo americano de se ensinar então no estilo socrático com todos os casos e tudo mais então eu tive uma exposição bem grande um contato grande e aí nesse de janeiro a abril desse ano eu tive a oportunidade de estagiar com um dos juízes lá no Arizona então basicamente foi tendo essas pequenas oportunidades de exposição ao inglês jurídico que me levou a entender um pouco de como que ele funciona mas é um vocabulário bem específico como a gente já como você muito bem pontuou já e apenas compreender o significado das palavras não necessariamente te qualifica para fazer uma interpretação adequada então existe todo um contexto tem algo que as pessoas falam com frequência sobre entender direito no Brasil ou ter experiência de trabalho com direito no Brasil antes de fazer o LLM e eu entendo isso faz sentido para mim no ponto que quando eu entendo os institutos do direito aqui no Brasil e eu vou comparar eles com o que acontece nos Estados Unidos eu tenho uma noção muito forte a base do direito em si ela está mais fortalecida e aí fica um pouco mais tranquilo para compreender os conceitos porque a gente pode falar isso não tem nada a ver com o Brasil isso é bem parecido então eu acho que tem um pouco de tudo sabe e aí sendo estudante de direito ainda às vezes eu sinto essa necessidade eu percebo que faz muito sentido essa palavra faz sentido como que o processo acontece mas eu não saberia dizer qual que é o correspondente do Brasil porque talvez porque a gente viu isso rapidamente na matéria são cinco anos de conteúdo a gente estuda tudo na faculdade então basicamente foi assim que inglês jurídico surgiu também dentro das coisas que eu quis aprender durante esse tempo você falou uma coisa muito importante aí Klaus que é o seguinte o raciocínio jurídico pessoas que têm experiência e aí estudantes de direito brasileiros não é que não vão conseguir acompanhar um curso é óbvio que vão conseguir acompanhar o curso mas o raciocínio jurídico e aí eu tenho que fazer um parênteses que assim eu tenho um pouco mais de idade eu não estou tão jovem assim como você está e como a maior parte da minha turma estava eu estava fora do curso de direito eu concluí o curso de direito há 13 anos 12 anos 12 anos quase então eu já estava fora da universidade há muito tempo muito embora continuasse a estudar mas o raciocínio jurídico ele é extremamente útil o direito ele tem raízes fincadas e muito similares em diversos lugares as fontes de direito elas são muito parecidas então quando a gente advogados com experiência tanto quanto estudantes jovens tem aí uma vantagem muito grande e conseguem sim acompanhar o curso se não tiver uma pequena vantagem em decorrência do fato de eles entenderem como é que o direito funciona e esperarem o que é que os juízes porque como a gente estuda muito sentenças a gente estuda muitas opiniões a gente tem quem praticou direito na condição de advogado aqui no Brasil sabe mais ou menos como é que um juiz pensa ou tem pelo menos uma ideia de como um juiz pensa especificamente de alguns juízes que você conhece então essa experiência é valiosíssima valiosíssima eu te falo assim de coração que uma coisa que me auxiliou muito a ponto que eu começava a ler um caso e aí nos dois primeiros parágrafos eu já imaginava qual era a sentença dele isso mais um pouco mais pro meio do curso eu imaginava qual era a sentença dele pela minha experiência jurídica aqui no Brasil mas é um ponto fundamental esse que você abordou a forma a forma de escrita ela é muito diferente a forma como o advogado americano raciocina ela é muito diferente existe eu sei se você já chegou a estudar a estrutura que se tem pra fazer petições você tem uma estrutura muito específica e quando você foge daquilo ali você fica numa situação difícil os professores geralmente vão te dar uma nota bem baixa se você não segue essa estrutura mas é fundamental entender o inglês jurídico que não é tão difícil não é absurdo a mesma coisa no Brasil a gente também entra na universidade aqui no Brasil sem saber nada de juridiquês essa comparação que você fez sobre os JREs os estudantes americanos entrarem na universidade também sem ter o conhecimento aprofundado da língua que é utilizada no ambiente jurídico acontece conosco aqui no Brasil também e a gente se adapta muito rápido a diferença é a intensidade do curso não sei se você percebeu isso mas a intensidade do curso de direito aqui nos Estados Unidos por ser um curso de só 3 anos um curso de bacharel seria o Juris Doctor o JD que seria o equivalente ao bacharelado de direito aqui no Brasil é um curso de apenas 3 anos então eles tem que estudar numa intensidade absurda insana sim exatamente é o que muda é uma concentração muito grande mas é exatamente isso que você falou concordo 100% nessa questão de que de fato o que acontece é que a gente vai aprendendo o idioma nesse sentido o idioma técnico nesse sentido para que isso faça sentido e realmente ter esse pensar como advogado ou raciocínio jurídico mais bem colocado é essencial até por isso que realmente existem todas essas recomendações de talvez ir para o LLM depois de ter advogado ou algumas universidades ainda colocam como pré-requisito ter advogado por 2 anos antes de se candidatar então isso tem um fundamento que é interessante até porque quando você está em aula e às vezes você quiser trazer um conteúdo comparativo ou algo nesse sentido tendo essa experiência de trabalho realmente você consegue talvez em dia faz a aula não é? É um diferencial é um diferencial eu queria uma observação que foi feita pela Bea Senna estou lendo o nosso chat aqui pessoal se quiserem mandar perguntas se quiserem mandar observações a gente está lendo o chat aqui a Bea Senna enviou uma observação muito interessante que foi o seguinte eu sinto no próprio L7 eu me mostro o quanto o sistema dos Estados Unidos liga mais para o raciocínio e o Brasil para o conteúdo isso é verdade as provas do LLM as provas na universidade nos Estados Unidos eles não querem que você dê uma resposta concreta você não pode dar uma resposta definida olha está aqui o problema geralmente são problemas baseados em se não em casos reais mas são são problemas reais que poderiam ser problemas reais e o que o professor quer não é uma resposta definida olha a resposta é essa ele quer que você raciocine sobre os dois ângulos sobre o ângulo do plaintiff e sobre réu e autor da ação para que você possa mostrar que você entende o raciocínio jurídico e que você está capaz você está capacitado a defender não só o direito que é bom porque defender o direito bom é muito fácil deixa eu dizer aqui no Brasil que ganhar a ação ganha é muito fácil vencer processos que tem uma pletora de evidências de provas é muito fácil o que é difícil é você conseguir advogar para o lado que está numa situação mais difícil então de fato em relação a isso eu acho que o nosso sistema brasileiro poderia melhorar e copiar não é vergonha nenhuma copiar o que é bom perfeito excelente é uma análise necessária e a gente vê isso com frequência várias coisas interessantes para pensar não somente no sistema em si mas desde o sistema de ensino jurídico são pontos que são interessantes a gente não fala necessariamente uma total transição mas com certeza tem inspiração e tem coisas boas que a gente pode absorver mas e aí a gente falou um pouco então sobre a experiência do LLM falou sobre as aulas talvez antes de falar um pouco mais sobre Boston deixa eu perguntar e a questão da relação com os professores você falou que você sentiu ou talvez foi uma experiência que te passaram que a questão da cultura de law school na universidade que você estudou era um pouco diferente daquilo que tem na maioria dos Estados Unidos foi isso e aí você poderia falar um pouco mais sobre isso? é que assim Klaus eu acho que você sabe bem disso mas eu vou falar para o pessoal escolas de direito nos Estados Unidos universidades de direito nos Estados Unidos é um ambiente hostil é um ambiente onde existe uma competição absurda a disputa pela condição de número 1 de aluno número 1 ou 2 ou 3 da classe ela é voraz os alunos não se ajudam pelo contrário se você puder te atrapalhar vai na Harvard vai na BU vai na BC enfim diversas universidades que tem um ranking de classe e a disputa é absurda entre os estudantes e você tem um ambiente muito difícil de se conviver eu estava preparado para isso muito preparado para isso até que quando eu entrei na North Eastern eu não sabia que a North Eastern tinha uma cultura tão diferente a North Eastern não tem por exemplo ranking de classe as notas na North Eastern elas não são A, P, C, D e E lá as notas são altas honras honras pass marginal pass seria passar ou quase não passar é quase é o MP que eles falavam o MP quase não passava e aí é a reprovação e isso é interessante porque é o seguinte isso traz um ambiente de colaboração muito interessante entre os estudantes não só entre os entre os LLNs que são na maior parte deles advogados estrangeiros fiz muitos amigos do mundo inteiro pessoas que eu tenho um carinho absurdo como também com os JREs nós estudamos com os estudantes americanos e isso é o que torna o curso muito mais desafiador você está lá disputando ou você está aprendendo junto de pessoas que são nativas e você quer obviamente ter um desempenho tão bom quanto eles mas não é fácil mas na North Eastern não na North Eastern você tem um ambiente de colaboração absurda você tem noção eu tinha 3 ou 4 grupos de estudo em que eu estudava semanalmente com diversos outros colegas muito capacitados isso trouxe uma tranquilidade muito grande é óbvio que assim você não está preparado para o mercado de trabalho nos Estados Unidos que ele é bem voraz o mercado de trabalho nos Estados Unidos não é moleza então esse ambiente mais tranquilo ele é muito bom para que você tenha a tranquilidade de passar pelo curso sem o estresse desnecessário de ficar disputando com seus colegas mas ao mesmo tempo ele não te prepara para o que você vai encarar no mercado de trabalho americano e é bem diferente do mercado de trabalho brasileiro no sentido de ser bem mais animalesco digamos assim sim entendi perfeito interessante mesmo e muito legal essa questão da cultura diferenciada você sentia e eu sei que isso pode variar mesmo aqui no Brasil mas você sentia uma proximidade com os professores como que era essa relação também os professores de novo retornando à cultura eu vou responder a sua pergunta agora que eu acabei de perceber que eu não respondi de forma concreta mas a relação com os professores é fantástica nós como estudantes advogados internacionais nós somos muito bem-vindos nas universidades elas alimentam essa diversidade cultural a North Eastern especificamente ela tem uma cultura de alimentar essa diversidade e é muito interessante que os professores não só os professores mas os estudantes também a comunidade acadêmica da universidade eles querem se ter com perto isso foi uma coisa que eu senti então eu tinha uma acessibilidade muito grande junto aos professores a todos eles a gente chegou a ter uma ou duas matérias que foram pagas exclusivamente com alunos internacionais ou alunos do LLM mas a maior parte do curso foi com estudantes de gerir e eles não aliviam não só para deixar isso muito claro aqui não existe um alívio porque você não fala o inglês de forma nativa e as provas são as mesmas o tempo que você tem para concluir as provas é o mesmo e a cobrança é a mesma mas isso não quer dizer que fora da sala de aula você não tem eles são muito acessíveis uma parte dos professores separam horários semanais para conversar com os alunos os atendem tira dúvida quase no regime de plantão acho que no regime de plantão de verdade então se você não entendeu alguma coisa não se desespera você não tem que comer o livro não tem que se desesperar tem que comer o livro tem que comer o livro independente de qualquer coisa você não precisa se desesperar porque você tem uma acessibilidade muito grande junto aos professores e também junto aos JREs que são geralmente estudantes não todos mas existem grupos que gostam muito de auxiliar os estudantes os estudantes estrangeiros perfeito excelente essa informação é muito importante acho que dá uma tranquilidade para quem está pensando e talvez até especificamente considerando a Northeastern então isso é bacana demais show de bola obrigado por compartilhar talvez para a gente chegar aqui num ponto talvez que leve ao fim da nossa live mas queria saber também um pouco da cidade de Boston você começou comentando que também é uma das cidades mais caras para se viver nos Estados Unidos então está pelo menos no top 5 e aí fala um pouco mais sobre isso e você comentou que trabalhou antes e tudo mais mas networking foi fácil foi essa cultura então você poderia comentar um pouco mais sobre a cidade sobre a experiência específica de ter feito o LLM em Boston claro a cidade de Boston é uma cidade fantástica claro sobre inúmeros aspectos primeiro uma cidade historicamente muito relevante na história dos Estados Unidos uma cidade que é o berço da Revolução Americana então você anda pelas ruas de Boston e você está vivendo a história do país você compreende o que é a cultura americana quando você anda em Boston mas ao mesmo tempo você tem em paralelo uma comunidade acadêmica um grande grupo de pessoas de imigrantes que tornam a cidade uma verdadeira panela de pressão de diversidade você tem pessoas do mundo inteiro sabe e o que Boston às vezes é comparada com New York no sentido New York no sentido da cultura da cidade um pouco mas Boston é infinitamente menor que em Nova York isso é uma coisa que me agradava muito na cidade é uma cidade de 600 mil habitantes cercada por outras pequenas cidades que também são muito avançadas mas é um lugar muito bom de morar onde você tem qualidade de vida eu não posso falar que o clima é algo que nós estamos acostumados porque eu estaria mentindo aqui cidade de Boston é uma cidade muito fria durante a maior parte do ano o inverno ele é bem alongado em Boston mas você vê as quatro estações que é uma coisa muito legal para nós brasileiros pelo menos aqui no Nordeste de onde eu sou a gente só tem uma estação que é quente para caramba não tem outra estação então experimentar as quatro estações também é uma coisa que traz muita alegria é muito legal passar por isso que legal que legal então é uma cidade fantástica se alguém tiver na dúvida entre Boston e alguma outra cidade não sei qual outra cidade mas se você tem se você sente no seu coração que você quer ir para Boston vai que você não vai se arrepender o networking é muito fácil o número de estudantes na cidade de Boston é gigantesco muitos estudantes em Boston pessoas do mundo inteiro e uma comunidade brasileira se eu só esclarecer uma coisa muita gente não sabe disso eu inclusive não sabia quando eu cheguei em Boston eu tomei um susto com a quantidade de brasileiros que residem em Massachusetts eu não sabia eu acho que talvez Boston seja hoje Massachusetts seja hoje se não o primeiro segundo entre os três estados nos Estados Unidos que tem o maior número de brasileiros é incrível mas você vai eu residi em uma cidade lá chamada Framingham e 80% 70% da população é brasileira é uma cidade de quase 100 mil habitantes é absurdo você anda na cidade a única diferença de você estar no Brasil e estar lá é porque às vezes faz menos 4 menos 5 graus Celsius às vezes um pouco menos que isso é uma coisa que você não vai ver aqui no Brasil mas é muito interessante essa mistura essa mistura cultural e nós somos muito prevalentes lá e muito respeitados tá a comunidade brasileira é muito querida pelos americanos e mais tílicos são pessoas mais frias pra deixar bem claro as pessoas do nordeste americano elas são bem frias mas é um lugar bom de viver é um lugar bom de morar que legal que legal é uma localização interessante também porque você não tá tão longe dos grandes centros também você conseguiria talvez dirigir pra Nova York pra Washington DC então tá num local interessante também se você quiser ter um pouco dessa experiência da cidade grande a gente recebeu algumas perguntas aqui enquanto você falava então eu vou até colocar aqui pra nós e aí a gente já já fala sobre isso então aqui uma pergunta especificamente sobre a Northeastern qual que é o tamanho das turmas do LLM na Northeastern? a Northeastern é uma escola pequena na verdade assim a Northeastern University é uma a comunidade acadêmica da Northeastern é gigantesca em outros em outros cursos é uma universidade muito reconhecida na área de engenharias é uma universidade que exporta exporta cientistas pro mundo inteiro mas o curso de direito em si ele é muito pequeno eu acredito a minha turma a turma de 2022 ela tinha cerca de 25 pessoas 25 estudantes isso é muito bom Klaus porque nós temos uma atenção quase que particularizada a gente tem uma atenção muito grande dos professores existem defeitos também eu não quero eu não quero aqui passar a mão eu não quero endeusar a Northeastern ou dizer que a Northeastern é uma escola perfeita é uma escola de pequeno porte que tem investido muito nas últimas turmas essas últimas turmas da Northeastern tem sido muito fortes eles têm oferecido bolsas de estudo muito grandes muito consideráveis então se você está cogitando ir pra Boston faz a aplicação na Northeastern que você pode ter certeza que você vai conseguir uma bolsa bem considerável mas são turmas pequenas que sejam aí uma atenção especial pra cada aluno perfeito compreendi legal legal demais e aí esses 25 que você comentou eram pessoas 25 só pro LLM ou eles deram 25 contando com os JDs já não só ela olhando os JDs é um número bem maior é que a escola de direito ela é pequena o prédio da escola de direito por exemplo ele é um pouco eu falo pequena no sentido de dizer assim é que os outros prédios da Northeastern ela é gigantesca ele toma ele toma grande parte do centro de Boston quem mora em Boston aqui sabe que é uma é uma universidade muito grande mas o prédio de direito ele é razoável ele é proporcionalmente pequeno por exemplo se comparado com o da Harvard ou da Boston University ou mesmo a Boston College não a Boston College tem um perfil muito parecido com o da Northeastern são turmas pequenas com alunos que recebem atenção especial o JDs é um número muito maior de JDs eu cheguei a estar em turmas com acho que quase 100 pessoas a minha turma de Family Law tinha quase 100 alunos chegou outra pergunta aqui só antes queria comentar algo interessante também no início aqui das entrevistas eu também fiz uma entrevista com uma advogada que trabalha reside em Boston e ela é da República Dominicana mas fala um pouco de português também é Maceu então quem tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre Boston ouvir outro testemunho sobre Boston pode procurar bem pra baixo aqui nos meus vídeos usou lá no podcast provavelmente o podcast chama algo como como advogar na República Dominicana e aí ela vai mencionar essa questão das várias jurisdições que ela está habilitada e tudo mais e falar um pouco sobre Boston a gente até acabou fazendo duas lives porque depois a gente falou um pouco mais sobre outros pontos sobre direito e carreira e tudo mais mas a outra pergunta que tem aqui veio sobre veio de alguém que usa o username Big Bang a prova a gente até já conversou antes no Instagram reconheço aqui e falou o seguinte no visto de estudante o aluno tem restrições de trabalho certo? até aqui ok quanto aqueles que possuem OAB no Brasil eles podem advogar para clientes brasileiros remotamente? Pergunta excelente uma pergunta muito pertinente porque essa é uma das grandes dificuldades que a comunidade acadêmica brasileira enfrenta ao chegar nos Estados Unidos que é o fato de você não poder trabalhar você pode trabalhar dentro da universidade ou com autorização da universidade você pode fazer um CPT existe algumas possibilidades eu vou falar pontualmente sobre cada uma delas mas rapidamente para que a gente não se estenda muito essa pergunta é muito pertinente Klaus porque é o seguinte é muito caro morar em Boston muito caro viver em Boston não só pela universidade mas pelo custo de vida um aluguel em Boston hoje a média de aluguéis em Boston hoje é um absurdo se você alugar um estúdio em Boston não vai te custar menos que dois mil dólares por mês então são custos muito altos é uma cidade muito cara de se viver então como é que você sobrevive essa pergunta dele quais são as condições que o vício de estudante impõe a nós que estamos estudando nos Estados Unidos você não pode trabalhar dentro dos Estados Unidos você não pode trabalhar dentro dos Estados Unidos teoricamente você pode advogar no Brasil você pode dar aula de inglês no Brasil você pode fazer algumas muitas coisas que não impliquem e a jurisprudência ela é um pouco vaga no sentido do que seria advogar o que seria trabalhar dentro dos Estados Unidos então por exemplo se você vai ver jurisprudência se você trabalhou fazendo sei lá trabalhou limpando carros ou você fez limpou casas que é uma das atividades que a comunidade brasileira trabalha com mais frequência em Massachusetts está claro que você trabalhou você não tem dúvidas mas quando você caminha num ambiente um pouco obscuro do que seria e eu não estou eu não estou aqui incentivando as pessoas a caminhar por um caminho obscuro eu estou esclarecendo que existem algumas atividades que de acordo com a lei americana lei migratória americana não podem ser consideradas trabalho dentro dos Estados Unidos tá então essa é uma das questões por exemplo eu fiz isso eu cheguei a dar aula de inglês continuei advogando normalmente eu não poderia eu tinha mais de acho que mais de 500 processos ativos quando eu saí do Brasil então eu não poderia abandonar todos os meus clientes continuei trabalhando com muita intensidade ainda em relação a minha advocacia aqui no Brasil e a da mãe vale o que criar todas essas procurações do que eu faço seguir com você imagina mas imagina o desespero dos clientes também né Klaus imagina você falar assim procura outro advogado aí que eu tô eu tô indo embora e não vou conseguir advogar pra você mais tem cliente que confia só no seu trabalho fazer uma petição eu tive que fazer diversos recursos lá dos Estados Unidos petições mais importantes é óbvio que eu não consegui fazer com a mesma intensidade que eu poderia ter feito quando eu estava aqui no Brasil mas eu fiz muita coisa eu trabalhei eu advoguei muito ainda nos Estados Unidos essa foi na verdade uma das razões pelas quais eu consegui me manter perfeito perfeito compreendido veio uma pergunta aqui do professor Herbert Kovri pedindo como que é o ambiente na sala de aula com os demais alunos e aí eu queria até recomendar pra a gente vai deixar essa live gravada né e aí queria recomendar professor pra a gente até chegou a tocar nesse assunto mais no início da live então a gente vai deixar ela gravada em seguida e aí você pode assistir e ouvir um pouco do que o Júlio tem pra falar sobre isso mas foi bem positivo até o que ele falou né falou um pouco sobre no Brasil como que como que é a questão geral nos Estados Unidos né sobre ser um pouco mais hostil mas teve uma experiência muito positiva na sua universidade especificamente né uma cultura diferente do que encontrou nos demais lugares legal demais não incrível Júlio muito bom ouvir a tua experiência de LLM de Bolsa de Estudos de Boston acho que foi bem completo assim todos esses sentidos só muito rapidamente você comentou ali algo chamado OCT né foi isso CPT 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 isso durante o curso e aí o OPT depois né na verdade é o seguinte você não pode fazer o CPT imediatamente no momento que você inicia o curso você não pode fazer o CPT você tem que estar pelo menos um ano nos Estados Unidos exato então ele é um programa que permite que você trabalhe ele é um programa que tem mais uma visão um pouco mais acadêmica mas você não pode fazer de forma imediata você não pode contar com esse programa inicialmente tem alguns colegas que fizeram eu não cheguei a fazer não tá não cheguei a fazer tem diversos colegas que fizeram eu ia ter certeza perfeito é legal e até pro LLM fica bem difícil né uma vez que você o seu curso tem um ano só deixa eu só fazer uma observação Klaus que é uma coisa muito importante e como eu estudei muito direito imigratório existe uma questão que as pessoas não sabem a gente não pode trabalhar como estudante mas existe um pedido excepcional que nós podemos fazer a imigração todos os advogados com quem você conversar nos Estados Unidos vão te desaconselhar a fazê-lo por quê? porque a imigração pode ser o USIS que é o órgão que é responsável por adjudicar esses pedidos ele pode ser bem vingativo tá e aí se você quiser eventualmente buscar um ajuste de status ou quiser buscar um novo caminho para se tornar portador de um green card ou se tornar cidadão americano do futuro eles podem sim levar isso em consideração na hora eles negaram o pedido seu mas existe um pedido excepcional por dificuldade financeira ele é bem raro de se conseguir mas se você justifica com motivos bem embasados que você precisa trabalhar para que você continue tendo condições de se manter nos Estados Unidos existem diversos casos em que eles aprovam isso é muito raro a maior parte das pessoas não sabem disso é uma exceção de uma exceção de uma exceção é bem raro opa excelente legal demais durante a pandemia desculpa Cláudio mas durante a pandemia a pandemia foi um período que ensejou inúmeros pedidos dessa natureza que foram deferidos porque as pessoas realmente não estavam conseguindo trabalhar não conseguiam sair na rua diversos motivos havia uma falta de mão de obra muito grande dentro dos Estados Unidos não só na cidade de Boston mas no país inteiro e muita gente conseguiu autorizações de trabalho por conta disso as autorizações de trabalho tem um tempo definido não é como por exemplo um OPT que você recebe uma autorização de trabalho por um período de um ano é diferente perfeito perfeito excelente dá um show de bola seria basicamente isso que eu tinha de perguntas sobre a tua experiência no LLM em Boston e aí se você tiver alguma talvez últimas palavras palavras de incentivo talvez para quem está ainda considerando ou começando a se planejar ou pensando nisso a longo prazo então deixa aqui aberto para esse encerramento perfeito eu queria só eu vou responder tiveram várias perguntas no meu Instagram eu queria responder só uma ou duas delas que tem várias por favor se você me permitir me perguntaram a gente falou sobre gasto agora um pouco sobre o quanto se gasta em média para morar em Boston eu falei o preço do aluguel comida também é muito caro então eu não sei exatamente quanto você vai gastar mas você vai colocar por mês aí um dispêndio os livros também são muito caros para deixar isso as pessoas precisam saber disso livros são mais caros do que os livros aqui no Brasil então você vai ganhar você vai gastar uma boa quantidade de dinheiro acho que mensalmente você vai precisar de pelo menos uns 4, 4.500 dólares para morar em Boston para se sustentar de forma muito limitada de forma limitada porque é muito caro morar em Boston e aí a gente tem relação a tuition né exatamente eu nem mencionei a tuition porque a gente já tinha falado sobre a questão das bolsas essa é uma questão que você não pode esquecer obviamente e aí os cursos fazem existem formas de facilitar o pagamento mas você tem que sempre colocar no fundo da sua cabeça a ideia de que você precisa pagar a anuidade do curso que é bem cara na maior parte das vezes as universidades cobram muito caro eu posso continuar a responder mais duas ou três aqui você vem conciso a pergunta sobre posso trabalhar durante o curso a gente respondeu isso você pode trabalhar dentro da universidade ou dentro de uma atividade que seja autorizada pela universidade e você pode se você já tiver mais de um ano de Estados Unidos fazer o pedido do CPT que é um pedido em que você cumula as suas aulas com um trabalho fora da universidade que seja relacionado ao curso que você está fazendo porque eu escolhi Boston não sei essa foi uma foi uma escolha muito aleatória na verdade eu sempre tive um sonho de conhecer Boston e terminei escolhendo de forma aleatória e me apaixonei pela cidade e recomendo para todo mundo como é o mercado de trabalho após o curso essa é uma pergunta muito importante Klaus eu tenho mais dois minutos você quer você quer você tem todo o tempo que você quiser fica tranquilo eu quero me alongar demais aqui para não ficar chato está ótimo fica à vontade o mercado de trabalho após o curso ele é bem ele é bem tricky ele é bem você tem que estar consciente do seguinte Klaus existem profissões existem vagas que elas são muito específicas para profissionais americanos e escritórios de grande porte de grande porte dificilmente vão contratar estudantes de Adalama isso é uma realidade eu estou te falando porque assim eu tenho colegas extremamente qualificados que não conseguiram uma colocação no mercado corporativo em algumas que existem aquelas firmas mais badaladas são firmas muito grandes que tem uma concorrência uma concorrência violenta então não é fácil você conseguir uma uma colocação no mercado de trabalho em determinadas áreas e a depender da universidade onde você estudou na Northeastern eu vou especificar se você faz na Harvard por exemplo você provavelmente não vai ter dificuldade de encontrar uma colocação no mercado de trabalho a Northeastern ela tem um ponto muito positivo que é você se você deseja trabalhar com organizações não governamentais ou com instituições de caridade a Northeastern é uma universidade que proporciona diversas oportunidades nesse sentido porque existe um programa de co-op lá em que a própria universidade te insere dentro de um trabalho isso é fantástico porque essa é uma grande vantagem que a universidade tem à frente de diversas outras que não tem um programa nem similar esse é um programa antigo e é um programa de muito sucesso então assim é um mercado violento mas é possível encontrar uma colocação no mercado de trabalho hoje existe só uma observação existem hoje nos Estados Unidos eu estava fazendo essa pesquisa essa semana até para conversar com você sobre isso existem hoje mais de 40 mil vagas para para legais e assistentes legais nos Estados Unidos que são são profissões que nós não precisamos fazer nenhuma formação lá como advogados ou como estudante de direito bom nós obviamente temos que convencer o empregador que nós somos competentes o suficiente para desenvolver aquela atividade mas você não precisa de nenhuma outra formação tá para legais você já sabia disso né Klaus eu estou deixando isso claro para as pessoas aqui mas existem profissões pontuais específicas que acessoram advogados dentro do escritório de advocacia em que nós podemos conseguir uma colocação no mercado de trabalho e que não é tão difícil assim porque hoje existe uma ausência existe uma escassez de mão de obra nessas vagas muitas vagas estão sendo criadas até 2030 existe um estudo que serão criadas mais de 400 mil vagas que dificilmente serão preenchidas em sua grande maioria olha só são oportunidades para profissionais brasileiros olha só acho que tem mais uma pergunta só aqui Klaus com a vontade vamos lá a última pergunta foi é possível escolher alguma especialidade perfeita a pergunta a gente tem olha sou mestre em direito penal mestre em direito civil estou dando um exemplo nós profissionais de direito aqui no Brasil geralmente temos uma especialidade nos LLMs a situação é bem similar a maior parte das universidades tem uma concentração ou disponibiliza uma concentração eles chamam de concentration seria a concentração eu por exemplo fiz a concentração em direitos humanos internacionais mas isso não quer dizer por exemplo que você necessite fazer um curso voltado exclusivamente ou tomar matérias ou pagar cadeiras exclusivamente relacionadas a sua especialidade ou aquela especialidade que você deseja concluir então existe essa exigência é possível atingir esse objetivo mas você pode por exemplo como eu fiz eu consegui concluir matérias que me permitiram me qualificar para sentar para o bar em New York em Nova York em Massachusetts e também conseguir uma concentração então é possível se você adequa a sua é um trabalho titânico não vou mentir que não é fácil não é moleza mas é possível você fez o mínimo de créditos ou você colocar muito crédito a mais para poder fazer nossa eu tive que fazer 30 créditos o mínimo é 24 6 créditos a mais é muita coisa eu tive que pagar 3 cadeiras a mais eu acho 2 ou 3 matérias a mais é muita coisa agora faz sentido por que você consegue por isso que eu tenho um pouco mais de cabelo branco aqui essas matérias a mais que eu resolvi tomar é tudo LLM perfeito perfeito Júlio seria isso muito obrigado pela disposição mais uma vez muito obrigado pela parceria a gente fica em contato aí o pessoal está mandando aqui obrigado bagagem extrema extremamente valiosa obrigado mesmo pela disposição de estar compartilhando isso com as pessoas e a gente continua em contato aí conte sempre comigo e nos vemos em breve para enfim outros projetos quem sabe nos vemos lá em Boston também eventualmente e até mais então muito obrigado então prazer conversar com você Cláudio já falei pra você você é uma pessoa que eu sempre admirei muito jovem mas que tem um trabalho excelente fantástico um grande prazer uma grande alegria receber esse convite a gente vai se ver pessoalmente eu acho que você é grandão acho que deve ter uns dois metros de altura que eu já vi você tirando foto com os caras aí eu não sou tão grande assim sou um pouquinho menor que você mas eu vou te dar um abraço com muito prazer se não for em Boston vai ser lá no Arizona onde eu não sei se você deseja voltar mas é mas eu I'm looking forward eu vou ficar aguardando o momento em que a gente possa dar um abraço aí e ter quem sabe projetos interessantes no futuro pra trabalhar juntos também tá bom? com prazer prazer hein brigadão grande satisfação e can't wait to meet ya can't wait to meet you take care bye-bye bye-bye